Nossa, que gritaria na call. Mutei. Olha a paz. Paz interior, paz interior. Tá, tá tipo o mesmo a call, tá? Pico 6, 7, 8, 9, 10 brigando, tá ligado? Aí tipo, vem pra cá, vem pra lá, pra cá, tá, 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 tá. Aí ninguém sabe pra quem ninguém tá falando. White. E agora White, o que você vai fazer? Nada, né? Nha! Aí, me derrubou. Ele cegou. Ah, o Pieve tem gato, mano. Olha o outro voltou pra cima da mãozinha e morreu na mãozinha. Qual a rotação pra Flamar Invocação de Pacwa? Os mesmos mapas de onde você tela pro mundo... Pra mina abandonada. Então é Gruta das Serpentes, Vale das Serpentes... Os boss, tá? Você pega as missões... Missões? Missões. Parabéns. Esqueça como é que fala em português. Você pega as missões, aí mata a Gruta, Vale, mina um F, dois F. Aí você farma. Não, você não vai me cancelar não, né? Os meus 12k de Eva... Impressionante. Esse é o ruim da Tiltdown, ele não sabe a hora de desistir. Aí ele virou pra mim, jogou uma lança em mim e Tom Lee... Não pegou tão maior o meu mano... Vai, tá? Que ideia ruim, Angelo. Que ideia ruim. Isso, hein? Tá pago. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Night Cross, que tem os pacotes com melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício. E agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, a exclamação Trovax tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.